Estica bem o joelho para tocar com o calcanhar no chão. Estica o joelho, vai. Dá uma passada. Dá uma passada, dá uma passada, dá uma passada. Venha, venha, ande. Aí tu estica o joelho. Vamos lá. Desse jeito aí, estica o joelho. Vai, joga o joelho, joga o pé para frente. Normal, normal. Isso, vamos lá. Pode normal, não. Isso, articulando. Bota o pé lá na frente. Isso, o pé lá na frente para botar o calcanhar. O choque do calcanhar. Choque do calcanhar. Estica o joelho, entendeu? Pega aqui essa tendal aqui. Não, normal, anda normal. Doga o joelho. Isso aqui que eu estou dizendo. Isso, vem. Ó, isso, calcanhal. Ó, primeiro calcanhal. Isso. Ó, vem cá, vem cá. Toma aqui a muleta, ó. Não, vamos pegar aqui. Vem com a pia. Vem cá, vem comigo. Isso. Vem. Acompanha ele aqui. Acompanha ele aqui. Até mais um pouco ali em volta. Isso, garoto. Quando for andar com a muleta, ó. Tem que ser do outro lado, certo? Da prótese. Boa. Massa. Volte. Vem. Tem que ganhar a confiança. Vai, vai ganhar a confiança. Aí, ó. Nossa amiga aqui, ele pesa 65 quilos, não é isso? Que a gente viu. E a prótese está com peso de 1.3. 1,3 quilo. Ou seja, a perna da pessoa, da gente, ela equivale a 4.4% do corpo da gente. Então, o peso dele seria a prótese. A perna dele aqui, normal, é 2.800. E a prótese que a gente fez está com 1.300. Eu vou mostrar isso mais na frente para vocês. Vamos sentar agora. Boa. Epa. Vai lá, volta novamente. Como eu estava te dizendo, estica bem a perna para poder botar o calcanhar lá na frente. Não, esticar o joelho. Estica o joelho. Isso, vai. Isso, vai. Calcanhar lá na frente. Vai, estica o joelho. Isso. Boa. Passa o corpo, passa o corpo. Isso. Passa o corpo daí, tá bom? Volta ali. Boa. Passa o corpo, tá bom? E agora eu pisar, tá sentindo bem a perna? Vem. Tá? Tá. Vem, vem. Vem. Isso. Vem. Estica o joelho, vai. Estica o joelho. Estica o joelho. Boa. Estica o joelho. Isso. Muito bem. O calcanhar que tem que tocar primeiro no chão, tá bom? Da prótese. Sim. Pronto, agora depois de testar a prótese, volta ao normal, né? Mas daqui no final da semana ou na outra semana, a gente está lhe chamando para receber agora definitivamente. Beleza? Beleza. Valeu, meu filho. Um abraço. Valeu, pai. Procura esticar esse joelho, viu? Não fica todo tempo com ele dobrado, não. Beleza? Boa treinando aí. Recebendo a prótese agora, ó. Aquele dia provou, né? Testou. Aí agora está com a estética, mas aí vai usar sem a esponja, né? Que fica mais garotão, não é isso? É. Vamos lá, volta lá. Vamos. Isso. Usando bem o joelho, jogando o pé para frente. Vai lá. Boa. Pode voltar. Tem alguma coisa aqui nesse cordão? Está tudo afim, não é? É cheio de jeito. O teu pai não sabe. Sei ver. Cheio de coisa. Tudo. Cheio de coisa. Cheio de coisa. É a parte estética aí, ó. Cheio de bola. É isso aí. Agora é só ir agora para o mundo, né? Para as calçadas, enfrentar o desafio na calçada. Nas rampas, pegar o macete, o bisu, a velocidade, usar o joelho. Você já vai inaugurar. É. Já vai usar. É isso aí. Vai subir a escada. Isso. Ter muito cuidado nesses primeiros dias. Não acelerar os passos para não levar uma terra. Não vai sentir. Isso. Olha aí. Ó, isso aí é o que eu lhe falei. Isso vai acontecer se você não jogar o calcanhar para tocar primeiro. Entendeu? Já poste no joelho. Joga o joelho. Estica o joelho e sente o calcanhar. Extensão. Isso. Aí vai sentir o calcanhar. Se você não bater o calcanhar primeiro, vai acontecer isso. Seu joelho vai tipo falhar. Extensão. Extensão no joelho. Joga lá para frente. Joga lá para frente. Isso. Aí depois você vai pegando a sincronia. Muito bem. E é isso aí. Mais um jovem que recebe só prótese e já está de volta aí nas caminhadas da vida. Mais um jovem que recebe só está de volta.